Neste final de semana, eu participei de um evento, de um fórum de debates, reunindo empresários, economistas, advogados, gente da iniciativa privada e de governos, para discutir as reformas, o momento que o país está vivendo. E fui questionado sobre qual é a mais importante das reformas. E respondi, a mais importante das reformas já aconteceu. Que é a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Graças à liderança do presidente Lula, o Brasil virou a página da intolerância, do ódio, do ressentimento. E hoje, as pessoas voltaram a sentar em volta de uma mesa, mesmo com ideias diferentes, mas debatendo de forma respeitosa e buscando construir rumos futuros para o Brasil. É isso que é a grande diferença. A mudança de atitude. A democracia é assim. O Brasil está no rumo certo. E eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir.